Oi pessoal, hoje o Dicas de Arquiteto é com a Karine Albert Borchardt, que vai estar falando sobre a amplitude dos ambientes, vai estar nos revelando o que é mito, o que é verdade sobre cores escuras e cores claras. E vai tirar um monte de dúvida que você que está sentado aí no seu sofá, está assistindo o nosso programa, sempre tem na hora de dividir os ambientes, na hora de ambientar os ambientes. Tudo bem, Karine? Tudo bem, você Ju, obrigada pelo convite, adorei a presença de vocês aqui hoje. Muito legal, então vamos explicar, vamos esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, como dá então amplitude aos ambientes, que na verdade são ambientes pequenos, né? Exatamente, eu senti necessidade de falar disso, porque hoje o mercado cada vez com terrenos reduzidos, imóveis em geral com metragem reduzida, então eu acho que qualquer dica sobre como você dá amplitude ao ambiente é bastante bem-vindo. O que eu uso de artifícios para os meus projetos, primeiro é respeitar as dimensões mínimas de circulação entre os móveis, que eu uso a partir de 60 centímetros, mas isso é muito variante dependendo do ambiente, né? Outra dica importante que eu dou também é a questão da limpeza visual, sabe? A questão do minimalismo, que eu sempre uso nos meus projetos, isso é muito importante para ambientes reduzidos, ambientes pequenos. Então não encha muito de itens de decoração, que isso vai pesar, vai sobrecarregar, e vai ter muita informação para você olhar, e isso tira amplitude. Com relação às cores também, eu posso falar que você usar só cor clara é mito também. A dica que eu dou com relação às cores é que você tenha um ambiente homogêneo. Se você vai usar cores claras, então tente manter paredes, móveis mais claros. Mas a gente consegue também efeitos muito interessantes nas cores escuras, porque a cor escura, ela também dá uma sensação de profundidade. Então se você compensar com bastante iluminação, com elementos reflexivos, isso a gente consegue um efeito bem bacana. E os espelhos, realmente eles aumentam ou não? Sim, ele é um grande aliado, só que eu digo o seguinte, tenha bastante cuidado no que você vai refletir. Não adianta você só jogar, ah, vou pôr espelho aqui, que já vai resolver o meu problema. E não é, você tem que cuidar com o que você vai refletir. Porque ele vai duplicar aquilo que ele está refletindo, e às vezes o efeito não fica interessante. Então se você souber colocar ele, vai aparecer algumas imagens ali de ambientes mais escuros, que eu compensei com um espelho bem grande, acaba compensando a questão da cor escura junto com a iluminação, e como eu falei, com a homogeneidade das cores. Então, sim, o espelho é bastante requisitado em espaços mais reduzidos, mas a dica é saber onde colocá-los também. Karine, então muito obrigada mais uma vez por você estar participando do Dica de Arquiteto. E eu quero que você dê agora o telefone, o site, enfim, onde as pessoas podem te encontrar e podem pedir a tua ajuda nos teus serviços, no qual você conhece bastante. Se vocês quiserem acessar o meu site, lá tem um pouco do meu trabalho, quase todos eu procuro estar sempre postando, e lá tem todas as informações para vocês entrarem em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em receber quem quiser vir aqui tirar alguma dúvida, alguma consultoria, fazer projetos, enfim. Muito obrigada, adorei participar do Dicas do Arquiteto novamente, e espero vocês aqui para novas dicas. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto